Fala pessoal, tudo tranquilo? Eu me chamo Lucas e no vídeo de hoje a gente vai fazer um unboxing em primeiras impressões desse smartwatch, o Glypho 8 da empresa Blue Lorry. Ele é autentificado pela Anatel e ele promete imitar um pouco do Apple Watch da maçã. Aí nós temos as cores que estão presentes neste tipo de smartwatch. Então a traseira da caixa e ali atrás algumas funções que veremos depois no review deste smartwatch. Então como eu havia falado, este smartwatch vai imitar o Apple Watch Series 8. Então vamos ver agora como é que é a aparência deste smartwatch. Tá aí o bichão, aparentemente pra mim ele é bem parecido logo de cara com o Apple Watch da maçã mesmo. Vamos tirar ele da caixa. A pulseira é muito parecida com a pulseira do Apple Watch. E aí o que nós temos dentro da caixa? Nós temos o carregador mais simples, né? Por indução, com conexão USB. Então precisa ter um adaptadorzinho. Depois eu falo mais sobre esse adaptador no decorrer do vídeo. Aqui temos o manual, instruções. Bom, a traseira desse relógio smart, né? Então é muito parecida com o do Apple Watch. A ideia é essa. A tela aparentemente é bem grande. O programitamento da tela também é muito bom. Música 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 Música